Resultado da quina de hoje dia 25 do 5 do 2022 O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte na Avenida Paulista em São Paulo Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixe seus comentários e vamos para o sorteio 28, 45, 49, 61 e 75 Uma boa sorte para todos e até o próximo vídeo E lembrando, deixe seus comentários para fortalecer o nosso canal Tchau!